Daniel, Guilherme e Bruno são amigos, mas torcem para times diferentes. Um é São Paulino, o outro é Palmeirense e o outro é Santista. Não necessariamente nessa ordem, sabendo-se que ou Daniel é São Paulino, ou Bruno é São Paulino. Ou Daniel é Palmeirense, ou Guilherme é Santista. Ou Bruno é Santista, ou Guilherme é Santista. Ou Guilherme é Palmeirense, ou Bruno é Palmeirense. Sendo assim, os times de Daniel, Guilherme e Bruno são respectivamente. Então vamos lá. Essa questãozinha aqui é sobre relações arbitrárias. Está lá no seu edital. Na linguagem popular seria associações lógicas. É um probleminha de associações lógicas. É um probleminha de relações arbitrárias. Está lá, relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, parará, parará, parará. Aí geralmente a gente leva isso daí para a construção de uma tabela. E você vai analisando ali. Mas nesse caso específico, não vamos montar uma tabela. Nós vamos aplicar aqui nesse caso, o macete do não. É isso aí. Você vai lembrar da palavra não. O macete do não. É isso mesmo. Porque esse tipo de questão aqui, eu falo que é questão clonada. São as questões que temos uma incidência de mesmo predicativo. Ou Daniel é São Paulino, ou Bruno é São Paulino. Mesmo predicativo. Ou Bruno é Santista, ou Guilherme é Santista. Ou Guilherme é Palmeirense, ou Bruno é Palmeirense. Então sempre que você olhar a questão e perceber essa incidência, você vai lembrar do macete do não. O que seria o macete do não? Aonde tem o mesmo predicativo, você vai aplicar o macete. O outro não pode ser. Você já vai se ligar. E a disjunção exclusiva, que é o ou ou, ela ajuda. Olha a primeira aqui. Ou Daniel é São Paulino, ou Bruno é São Paulino. É uma interpretação. Então um dos dois. Ou Daniel, ou Bruno. É o mesmo predicativo. Então é um dos dois. Então o outro amiguinho não pode ser. Não pode ser. Ou seja, o Guilherme, que é a outra pessoa, não pode ser São Paulino. Então eu já sei que o Guilherme não é São Paulino. Aí eu vou procurar de novo o mesmo predicativo. Está na terceira frase. Ou Bruno é Santista ou Guilherme é Santista. Então, cara, é um dos dois. Então o macete do não. O outro não pode ser. Quem seria o outro cara? O Daniel. Então eu já sei que o Daniel não é Santista. E a última acontece a mesma coisa. Palmeirense, Palmeirense. Então ou Guilherme é Palmeirense, ou Bruno é Palmeirense. Então o outro cara não pode ser Palmeirense. Então o Daniel não é Palmeirense. Então pela exclusão eu consigo matar. Se ele não é Santista, se ele não é Santista, e não é Palmeirense, Daniel só pode ser o quê? São Paulino. Então eu já sei que o Daniel é São Paulino. Aí eu vou voltar lá nas outras frases. Olha aqui na segunda frase. Ou Daniel é Palmeirense, ou Guilherme é Santista. Ou Daniel é Palmeirense? Não. Então com certeza não é alternância. Uma coisa ou outra. Aí rola a interpretação. Não estou nem entrando em lance de tabela verdade. Estou usando aqui a própria interpretação. Ou Daniel é Palmeirense, ou Guilherme é Santista. Daniel é Palmeirense? Não. Então o Guilherme com certeza é o quê? Santista. Então Daniel é São Paulino, Guilherme é Santista. Se o Daniel é São Paulino e o Guilherme é Santista, o que sobrou para o Bruno? O Bruno só pode ser Palmeirense. Aí família, acabou. Daniel é São Paulino, Guilherme é Santos, Santista, e Bruno, Palmeirense. Palmeiras. Então, olhando aqui as opções, gabarito. Letra E. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para esse curso. Vamos lá. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, e a novidade, um curso de língua portuguesa. Obviamente, você adquirindo o curso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas, e mais três bônus exclusivos. Primeiro bônus, você vai levar um curso de exercícios, tá legal? De raciocínio lógico do Instituto OACP. Bônus dois, você vai levar um curso de exercícios, só que de língua portuguesa. E o bônus três, você vai levar um cronograma de estudos, do zero ao gabarito, de raciocínio lógico. Então, para saber o valor do curso, é muito simples. Basta você somar, né? Continha de padaria. Se você fosse comprar separadamente, o valor do curso sairia por R$ 1.659,00. Somando ali tudo o que nós oferecemos, contabilizando o valor de cada um, de cada item, daria mais de R$ 1.000,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40,98, ou R$ 3,97,00 à vista. Você pode pagar no Pix, ou você pode pagar no cartão de crédito, em até 12 vezes. Legal? Então, está aí o valor do nosso curso, o valor do seu investimento. Está legal? A Suelen, ou o Júnior já está colocando aí o link do curso para vocês, deixamos também aqui no chat, deixamos também aqui na descrição do vídeo, tá? E é só você clicar e comprar. Agora, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, tá? Também tem um número de contato aí do WhatsApp da galera. Beleza? e aí Obrigado.